E se ainda não for inscrito aqui no Bilão? Se inscreve Bilão! Sem mais delongas, roda logo esta bodega! Boa noite! Motorista bate o carro enquanto recebia um bola gato E quase fica sem o pipil É isto mesmo que seus olhos ouviram O motorista desta SUV preta Estava distraído demais para prestar atenção no trânsito E acabou batendo de frente com uma van da FedEx Sua amiga que estava com a boca no trompete na hora da batida Quase arrancou o precioso do garotão Com uma mordida no impacto Graças a segurança da SUV No final todos saíram bem Apenas com ferimentos leves E uma salsicha mordida Mas fica aí o aviso aos motoristas Que tem o costume de dirigir com este tipo de distração Não, tem razão, dirigir assim é perigoso Um buraco pode mandar sua vida para sempre Nanotecnologia Carro no sol vai ficar mais fresco do que na sombra Uma empresa israelense está desenvolvendo um painel que resfria o carro usando a luz solar O que esse painel faz é basicamente refletir a luz solar de volta com mais força Transformando a perda de energia em um processo de resfriamento A empresa fez o teste colocando dois polios no sol Um com a tecnologia e outro só com a frescura de fábrica O polio com a nanotecnologia ficou com impressionantes 20 graus a menos que o polio com frescura de fábrica E mais impressionante ainda Foi que o carro no sol Ficou com 3 graus a menos que um carro que estava na sombra Incrível Pelo que eu entendi Se você parar um opalão no sol com esta tecnologia Quando voltar ele vai estar bem mais fresco Fresquinho né Aqui tá fresquinho Aqui tá fresquinho demais Exigência de credencial de vaga reservada para idoso e deficiente Aqui tá fresquinho Pode acabar Caso esta vez seja aprovada Não vai ser mais velho Mas a galera sumiu Aí eu parti pra outras paradas Ou era isso ou era não fazer live Luiz Fernando mandou 2 reais Oi Serquilha Projeto Maré do Ratão É nem fudando Necessário utilizar o cartão de vaga especial no para-brisa do carro Se o deficiente conseguir comprovar sua condição Ou o idoso comprovar sua idade O agente de trânsito fica impedido de aplicar a multa É uma notícia e tanto para os ônibus de Corolla O próprio carro já comprova que o condutor está em idade avançada Agora vai ficar muito mais fácil para estacionar no bingo Na farmácia ou no banco Ferrari SF90 bate em 5 carros e motorista foge A SF90 é o modelo mais rápido já produzido pela Ferrari E se você duvida disto O dono desta aqui também parece que duvidou Parece que o maluco quis colocar tudo que dá no cavalinho vermelho E acabou perdendo o controle do foguete E atingiu outros 5 carros que estavam estacionados Depois de realizar esta peripécia O bracinho de dinossauro fugiu do local Para cobrir o prejuízo É só cada um dos 5 donos dos carros estacionados Desmontar um farol, uma lanterna ou uma roda da Ferrari Que dá até para comprar um carro melhor Valeu, falou Corvette atravessa a enchente como se fosse uma poça Assim surge um grande concorrente para competir com o Monza Tubarão E é o Monza Tubarão É o Monza, é É o Monza, não Parece que deu tudo certo E ainda ganhou uma lavagem grátis Mas no mínimo o pezinho Ficou molhado igual o pé de cheveteiro na chuva Golf é tão baixo Que precisa tirar a roda para abastecer As leis da física estão aí para serem quebradas Pensando nisto O dono desse golf resolveu desafiar todas elas Quica mais que tua irmã Meu Deus do céu É feio véi, é feio E resolveu desafiar todas elas Quica mais que tua irmã Mas é claro que tudo tem um preço Para andar nesta altura O dono teve que sacrificar o conforto de abastecer o carro Como qualquer outro ser humano normal Para abastecer a viatura O cidadão precisa tirar a roda E fazer todas estas acrobacias que você está vendo O que é isso gente? Comenta aí o que vocês acharam Ficou ó Uma porra Tecnologia da Toyota Ajuda a não esquecer crianças e animais no carro A nova tecnologia da Toyota Funciona através de um radar de ondas Embutido no teto do carro Que capta qualquer movimento no interior da cabine E até na mala Se algum pai desnaturado Esquecer o filho dentro do carro Ele pode receber uma notificação No seu celular avisando que esqueceu a encrenca O mais engraçado É que o cara vai esquecer o filho dentro do carro Mas o celular não esquece Além da notificação O carro vai emitir luzes de advertência no painel de instrumentos Uma buzina e luzes de emergência Um jeito mais econômico de saber se tem alguém no carro É virar o pescoço e olhar para trás Está cada vez mais difícil Sair para comprar cigarro e não voltar nunca mais Salão de beleza é obrigado a indenizar Ferrari Graças ao mínimo e à arrogância da Ferrari no passado Temos a Lamborghini hoje Ultimamente a marca italiana tem Banido vários clientes por modificarem seus carros E como se fosse poucos milhões Por modificarem seus carros O cara também Olha a portinha que ele bota na Ferrari E como se fosse poucos milhões Que a empresa fatura vendendo super carros A Ferrari Enviou uma notificação judicial Ferrari, cabeleireiros e esmalteria Pedindo ressarcimento por danos morais A um pequeno salão de beleza brasileiro O salão recebeu um documento de 16 páginas Requisitando a mudança do nome E o empreendedor deveria Ressarcir a Ferrari em 50 mil reais Danos morais a serem calculados E honorários advocatícios no valor de 10 mil reais Deixe seu comentário Sobre o que você acha Sobre as atitudes que a Ferrari tem tomado ultimamente Eu pessoalmente Vou vender todas as minhas Ferraris E comprar tudo em Lamborghini Só de boicote E aí, gostou desta bagaça? Então já vai... Então já vai... Obrigado.